A chuva retorna para o sul do Brasil a partir somente da próxima semana, então até lá a condição ainda vai ser de tempo mais seco. Os índices de umidade do solo ainda não preocupam o setor tapecuário porque seguem bastante elevados na maior parte do sul do país. Então o tempo mais seco predomina ao longo dos próximos dias, chuva apenas no litoral de Santa Catarina e do Paraná, enquanto que nas demais áreas da região sul, tempo firme e dias ensolarados. Ao longo da segunda semana, a partir do dia 11, novas áreas de instabilidades avançam pelo oeste gaúcho. E é justamente nas áreas que fazem fronteira com a Argentina e também com o Uruguai que as pancadas são mais significativas. O volume de água pode alcançar até 50 milímetros em grande parte da metade sul gaúcha. Nas demais áreas da região sul, as chuvas fracas persistem. Ao longo do terceiro período, entre o dia 16 até o dia 20 de abril, as instabilidades ainda seguem atuando na maior parte da região sul, só que são pancadas, dessa vez, de fraca intensidade. Então durante as próximas semanas, tem previsão de chuva no sul do país, volta a chover principalmente a partir da próxima semana, então o cenário é bastante favorável para o crescimento dos pastos no sul do Brasil.